Como alternativa. O candidato José Serra confirmou, defendeu o vice-índio quando ele disse que o PT faz lei em relação, liga-se, se faz parte e também ao narcotráfico. O que a senhora tem de ser disso? O Serra defendeu o vice-índio? Olha, eu jamais esperei que diante da adversidade, meu adversário recorresse a esse tipo de acusação. Bom, eu quero dizer a vocês que eu acho impensável que a eleição em 2010 no Brasil desça a esse nível e quero adiantar que eu, da minha parte, não descerei a esse nível. Não há quem me faça descer a esse nível. Portanto, a minha resposta é essa que eu te dei.